Em resumo, a atividade se consolida em quatro pilares fundamentais. Ela deverá ser sempre economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente correta e verdadeiramente rural. Tem certas coisas, tem certos costumes no campo que o próprio homem do campo não costuma valorizar. E as pessoas mais velhas, que têm uma vivência maior, os causos, as histórias que eles têm para contar, isso é um grande atrativo. E as pessoas da cidade pagam para ver esse tipo de coisa. E a vantagem também é que isso não se perde. Então essas pessoas mais velhas que normalmente são aposentadas e estão lá vendo a vida passar, é uma oportunidade de elas verem a sua própria experiência valorizada pelo turista a partir do momento que eles pagam para isso. Também a mulher que normalmente trabalha o dia inteiro na casa e nas lidas da fazenda, da propriedade, normalmente ela não é remunerada por isso. E não é valorizado o trabalho, a arte de cozinhar, os pratos que ela sabe fazer, que isso vem desde antigamente, os bordados, o artesanato, os trabalhos manuais, o próprio cuidado que ela tem com a sua casa, a própria hospitalidade, isso tudo, as pessoas vão pagar por isso. E é essa característica que não pode ser perdida.